Oi, meninas! Vim aqui dar mais uma diquinha para vocês de fundo. Esse fundo meu aqui eu vou fazer um degradêzinho candy. Então, eu vou utilizar um pouquinho do rosa bebê. Eu tô utilizando o instêncil de mandala. Então, eu venho aqui, ó, vou segurar. Venho um pouquinho do rosa bebê, com cuidado para não pegar no risco. Faço uma quantidade legal aqui, ó, do rosa. Depois do rosa, eu venho com um pouquinho do lilás bebê. Eu não preciso nem limpar o pincel, só peguei um pouco do lilás bebê, tiro o excesso. Venho aqui, colocando em cima, né, um pouquinho em cima do rosa bebê. Agora, eu venho com um pouquinho do azul bebê, tiro o excesso, e vou fazer da mesma forma. Venho próximo, né, aqui do lilás. Vou pôr mais um pouquinho do lilás, aqui, ó, que eu deixei em branco, para não ficar muito azul. E por último, um pouquinho do verde bebê. E aí, eu faço aqui o meu restante da minha mandala. Esse é o efeito que dá. Olha que bacana. Bem diferente, né? Pronto.